O que tem bom É ser moderno Nos anos 20 viajar pelo Brasil Cair de foca na cultura brasileira É bananeiro, é pele preta, é vatapá É seu genio Capadura? Já estamos chegando Na França a senhora era menos esganada, hein, dona Olivia? Mas olha esse lugar Dá vontade até de comer com os olhos Como é mesmo o que você diz, Mário? É hora de realizar o Brasil Sou modernista, sou paulista de verdade Me chamo Mário de Andrade Na rua Aurora eu nasci Agora eu quero recriar a Mata Virgem Reventar a nossa origem O futuro é aqui O que tem bom Quer ser moderno Nos anos 20 viajar pelo Brasil Cair de foca na cultura brasileira É bananeiro, é pele preta, é vatapá É seu genio Onde nós estamos mesmo, hein? Em Sabará, dona Olivia Ah, cidades históricas Sim, cidades históricas em Minas Gerais Mais uma, não é? Ui, mas xerri E daqui nós vamos para a Tiradentes Depois para São João del Rei Será que alguma delas tem um mapa, hein? Eu preparei esse roteiro meticulosamente para, como Mário de Andrade gosta de dizer, apresentar o Brasil aos brasileiros E é claro, o nosso convidado de honra, Blé Santar Aliás, onde é que ele se meteu? Acho que ainda está no vagão restaurante Se atracou numa goiabada com queijo Não teve como tirá-lo de lá Mas o que é que você tanto desenha, Tarsila? Vejam as decorações populares Os murais As pinturas das igrejas Simples e comovente É a tradição e a simplicidade É genial Eu fui cubista, me cantei pelo Picasso Tudo que ele faz eu faço, mas agora eu revelei Cheguei em Minas, me cantei com arquitetura Pão de queijo e rapadura Esse é o Brasil que eu pintei Aqui tem bom Quer ser moderno Nos anos 20, viajar pelo Brasil Cair de boca na cultura brasileira Ah, eu ia me esquecendo Eu recebi um telegrama hoje cedo Deve ser os artistas mineiros querendo nos encontrar Tarsila, com você tudo vira um evento Era pra ser uma viagem de férias Agora já virou um movimento artista Eu estou louca pra conhecer Carlos Drummond de Andrade pessoalmente Então, o telegrama Depois, Dona Olívia Será que eu posso ter Tarsila pra mim um minuto? Trolli! Me chama Osvaldo e pode me chamar de Osvaldo Cô de nome, Tarsivaldo, pois Tarsila tá comigo Rasgo dinheiro, já bebi meu patrimônio Sou um anjo, sou demônio Com quem vou meu inimigo Ó, que bem bom Quer ser moderno Nos anos 20, viajar pelo Brasil Cair de boca na cultura brasileira Bananeira, velha em preto, é batapai, é seu de mim Encontrei em Minas as cores que adorava quando criança Me ensinaram que eram feias e caipiras Mas depois vinguei-me Passei as cores pras minhas telas Azul puríssimo, rosa violáceo Verde cantante, amarelo vivo Eu quero ser a pintora da minha terra Sinto-me cada vez mais brasileira Ó, que bem bom Quer ser moderno Nos anos 20, viajar pelo Brasil Cair de boca na cultura brasileira Bananeira, velha em preto, é batapai, é essa de mim B.U.E.